Não tenho amor, só uma história de como começou O que perdi, jamais retorna, apenas acabou Vem, já estou aqui, batendo na porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda, e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Batendo na porta Batendo na porta Aceite, entenda, e não se arrependa Vem, já estou aqui, batendo na porta Se olhar pra mim, verá o ódio vindo me consumir Você tentou mais uma noite, mas não irá fugir Eu quero que venha, sua carne é o problema A porta fechada, agora está aberta Vem, já estou aqui, passei pela porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda, e não se arrependa Vem, já estou aqui, passei pela porta Vem, já estou aqui, passei pela porta Eu senti, entenda, e não se arrependa Vem, já estou aqui, passei pela porta Embora queira sair, o seu lugar é aqui Onde há sonhos perdidos, você será bem-vindo Sua carne deve deixar, para o metal habitar Só assim poderá entender, quem um dia deixamos de ser Veja, estou aqui, passei pela porta Não lamente mais, porque não importa Aceite, entenda, e não se arrependa Vem, já estou aqui, passei pela porta